Procurador-Geral da República Alfonso López declara assunto, né? Já foi remata encontro mensal ao presidente da República, Francisco Guterres Luolo, terça semana, né? Em caso de bom dia, sempre é, né? Quando ele vai ter uma laranja no confinamento, então, violência doméstica não vai para aquilo. Então, uma laranja será sulã, né? Então, sempre é um problema atual. Nessa maioria, a ofensão é simples. Tuirdados, né? Apresenta-se o Procurador-Geral da República, caso o Irak, né? Pendente-se-la e o Ministério Público, a mutu criam-rua atos lima-resin, também a capital nação Timor-Leste, implementa-se-la cerca sanitária. No confinamento obrigatório, pode reduzir o número de transmissão covid-19. Dabdao, né? O Ministério Público consegue finalizar o processo caso atosrua lima-nulú-resin. Gasparinha de Souza, de Emen. Gasparinha de Souza, de Emen.